Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui com o nosso pastor Paulo Freire, deputado federal por São Paulo e eu estou muito feliz de estar no gabinete dele, quero mandar um abraço para toda Minas Gerais e todo o nosso Brasil e deixar a palavra do pastor Paulo agora. Ok, meus queridos irmãos, Pai do Senhor, é uma honra muito grande receber o pastor Luiz aqui, o nosso gabinete, e muito mais sabendo que ele é candidato, pré-candidato agora, para deputado federal. É algo que nós realmente necessitamos aqui. Estamos trabalhando para aumentar a nossa bancada aqui na Câmara Federal, nós temos hoje 94 deputados e precisamos ter mais deputados federais e principalmente na Assembleia de Deus. Hoje na Assembleia de Deus nós somos em 27, mas nós temos que dobrar esse número. Nós estamos trabalhando para ter no mínimo 150 deputados evangélicos e 15 senadores. Essa é a nossa meta e queremos alcançar em nome de Jesus. Eu peço a você, meu querido irmão que me escuta, que nos ajude, nos ajude a eleger o pastor Luiz para que ele possa fazer parte desta equipe e vamos mudar esse Brasil em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastor Paulo, juntos somos mais fortes e podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. Deus abençoe a todos.